Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito E com vocês, a rainha da sua frente, Marília Verdunça Cairone, cê tá preparado ou não? Demais, meu amor! Eu não sei se eu tô não, hein? Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo